E neste vídeo eu trago para vocês um lançamento 2021, o Lenfo i15 GTR, um smartwatch muito bonito, com bastante funções diferentes, mas será que vale a pena comprar esse smartwatch? A gente vai analisar aí neste vídeo. Bom pessoal, então aqui está o nosso smartwatch lançamento 2021, o Lenfo i15 GTR, um smartwatch que tem uma aparência muito bonita, parece um smartwatch muito mais caro aí do que o valor que a gente paga em smartwatch aqui nessa faixa de preço aí, até 200 reais, tá certo? Então, neste vídeo eu vou falar para vocês aqui prós e contras que eu encontrei nesse produto, sabe? De cara, eu já encontrei alguns pontos bem diferentes, positivos dele, mas também encontrei pontos negativos que podem fazer você aí talvez desistir da compra desse produto. Então, neste vídeo aqui a gente vai analisar tudinho isso daí, vou mostrar para vocês os detalhes. Então, preciso que vocês assistem aí até o final, tá bom? Seguinte, vou convidar vocês que não conhecem o nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, não paga nada, galera, é de graça, 0800. Ativa também o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando lançamos um vídeo. E no final do vídeo deixa esse likezão para fortalecer aí, é uma motivação para que eu continue fazendo vídeos como esse para vocês aí, beleza? Pessoal, é o seguinte, esse smartwatch ele é vendido em duas cores, preto e prata. Eu comprei aqui um preto com pulseira de silicone para a gente fazer alguns testes, certo? Aqui na caixa já algumas informações. Aqui a gente tem o QR Code do AirFit Pro para a gente fazer o download. Aqui mais algumas informações. Outras informações. Geralmente, quando a gente compra na loja da Lenf, eles mandam um adesivo. Aqui dessa vez não veio nenhum tipo de adesivo. Mas eu comprei realmente na loja da Lenf. Ó, uma caixinha bem resistente. Ó, aqui já está falando aqui o modelo dele. É o I15, não é L15 não, tá galera? É o I15. Aprenda que a caixa, ele vem desmontado. Eu já montei para facilitar aqui. Aqui a gente tem um cabo USB para recarregamento. E esse cabo também, ele tem uma outra utilidade que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E aqui, aquele famoso manual chinês e em inglês, beleza? Vamos lá galera, é o seguinte. O tamanho desse produto, 46,5 milímetros, é a circunferência total aqui da caixa. Por 10,4 milímetros. Com a pulseira de silicone, ele está pesando 54 gramas, tá? E a tela dele é 1.3 polegadas. Então vocês podem perceber que ele tem uma borda preta aqui dentro, ó. Tá? Inclusive ele está até com uma película, tá pessoal? Já vi com essa película aqui. A película está um pouco maior do que a própria tela aqui, ó. Então a película tinha que ser aqui, talvez 2 milímetros menor, tá certo? Mas ele tem aqui, ó, uma borda em volta. A resolução dele, 240x240. Bluetooth 5.0. Então o Bluetooth aí é bom para conexão. Conecta Android e iOS, tá? E IP67. Ou seja, não é a prova d'água. Ele tem saídas de áudio e entrada, porque é um smartwatch que você tem a possibilidade de atender chamadas por ele e ouvir músicas também. Porque ele tem memória interna, tá? Já já vou mostrar para vocês mais detalhes. Bateria dele, 260 mAh. Que segundo a lenha foi aí, vai durar de 5 a 7 dias. Eu não acredito, tá pessoal? Já fiz alguns testes com ele aqui. Comparando a outros smartwatches, do outro é legal, tá? De ontem para hoje, por exemplo, gastou só 10%. Mas eu não acredito que vai durar de 5 a 7 dias usando bastante, não. Talvez vai ficar na média de 3 dias como os outros, tá? A construção do smartwatch, tá? Ele é construído basicamente aqui em metal e plástico. Aqui na lateral e aonde tem as presilhas da pulseira é metal, tá? Parece um metal bem resistente, é um metal liso, bonito. Um pouco fosco aqui, ó. Eu gosto dessa cor fosca, tá? E aqui embaixo é plástico, tá? Aqui a gente tem os sensores, os polos para recarregamento. São dois para recarregamento e os outros dois têm uma outra função aí. Embaixo ele não é colado, ele é parafusado. Eu gosto quando o smartwatch é parafusado. Eu não curto muito quando é colado, não. Porque ele costuma vir descolando, enfim. Pulseiras, galera. Eu não costumo falar muito sobre pulseiras, mas é uma pulseira macia, né? Você pode trocar aqui facilmente a pulseira dele, tá certo? Ele utiliza pulseiras aí de 22 milímetros, ok? Então você pode facilmente trocar as pulseiras aí. Na construção geral do smartwatch, eu achei ele muito bonito. Ele tem aqui um acabamento 2.5D, ó. Aquele acabamento que fica mais social. Não é um smartwatch com pegada muito esportiva. Dois botões. Tem um detalhezinho vermelho aqui no botão de cima. Que serve basicamente para a gente entrar no menu e voltar. Aqui a gente entra na função de batimentos e só. Notem que ele não apaga a tela, tá, galera? Ele só fica voltando, certo? Ele apaga a tela sozinho aí. Bom, pessoal, então para a gente fazer aqui, né? Explorar todas as funções do nosso Elenfo i15 GTR, eu vou fazer a conexão no aplicativo E-Fit Pro. Eu já liguei aqui a internet, o Bluetooth e a localização do meu celular, certo? Aqui a gente rola a tela para baixo e liga o Bluetooth do smartwatch. Vem aqui no aplicativo. A gente pode fazer de duas maneiras. Clicando aqui, ele vai fazer uma leitura de um QR Code que está aqui nas configurações. Ou você pode simplesmente adicionar o dispositivo. Ele vai fazer a procura. Ó, achou ali i15. Você pede para fazer o emparelhamento dos dois dispositivos, tá? Isso aqui pode demorar ou não. Vai depender um pouco da sua internet. Pronto. Deu aqui uma informação. Já está mostrando que está conectado com o nível de bateria. Isso aqui serve para a gente receber notificações. Caso você queira atender ligações por ele, você deve fazer uma conexão direta com o Bluetooth. Está aqui, ó. O watch call e aí você conecta. Não aparece aqui i15, tá, galera? Apenas o watch call. É, bom. Já apareceu lá também o nível de bateria, ok? Está todo conectado. E agora a gente vai dar uma explorada aqui nas funções do nosso lenfo i15. Como eu falei para vocês, rolando para baixo. Ele tem a possibilidade aqui de você deixar a tela constantemente acesa. Isso a gente não vê em outros smartwatches. Porém, vai consumir mais bateria. Modo noturno. Caso você queira não receber notificações, você ativa, tá? Desligar o produto. E aqui a gente tem o ajuste de brilho. Tem um ajuste bem interessante de brilho. Levante o pulso para acender o display. Galera, fiz alguns testes. O display dele não funciona muito bem, tá? Tem uns erros aí. Não sei se é só desse produto ou se é de todos. Mas o display não funciona girando um pulso legal, não. Trocava os mostradores. Ele já tem aqui algumas opções. Eu gostei bastante de uma aqui social. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa. Achei muito bonito. Achei que combinou aqui com o formato do relógio. Com esses detalhes em branco aqui na caixa. Achei top demais, tá? Aqui, continuando em configurações. A gente tem... Opa, ele tem um menu bem rápido, tá galera? Se você rola aqui para cima, ele já vem lá em cima. Tempo de desligamento. Vou deixar aqui 30 segundos. Depois a gente tem lembrete de saúde. Você pode ativar diretamente pelo smart. Eu não costumo ativar nada disso. Depois a gente tem... O idioma. Deixa eu ver aqui. Aliás, esse tempo aqui, galera. 3 minutos, 5 minutos. Se você deixar ali o tempo constante, ele vai ficar esse tempo aqui aceso. Eu, particularmente, não deixo. Porque vai consumir muita bateria, tá? Voltando aqui. Lembrete de saúde. Já mostrei. Deixa eu ver aqui. Tempo constante. Seleção do idioma. Tem o português aí padrão. Isso não tem problema. Sons e vibração. Você pode desligar o som e a vibração. Eu deixei só a vibração ligada. Inclusive, você pode ajustar ali o nível da vibração. Reiniciar o produto. Desligar. Modo não perturbe. Configuração do botão. Então, você pode configurar aqui para você ativar a função de batimentos cardíacos, tá? Mas você pode configurar do jeito que você quiser. Restaurar padrão de fábrica. Aqui está o código para fazer a leitura que eu falei para vocês. Certo? E aqui a gente não tem restaurar padrão. Não tem mais nada. E aqui, ó. O modelo dele. O i15. Tá bom? Da direita para a esquerda. A gente tem aqui o menu de músicas. Como eu falei para vocês. Ele pode colocar músicas nele. Inclusive, galera. O cabo USB, como eu falei. Dois polos para carregamento. Dois polos para colocar músicas, tá? Inclusive, também, ele conecta no fone de ouvido. Então, vocês tocam aqui. Pessoal, o problema desse smartwatch que eu achei foi nessa parte aqui, ó. Ele trava. É bem complicado de acessar aqui, tá? Ó. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ele vai nas músicas do smartwatch. Eu consegui colocar nele, pessoal, 28 músicas, né? Fala que ele tem 1 GB de memória. Mas não tem, não. Ele tem 128 MB. Então, ó. Confere comigo o áudio aí. Vou dar um play aqui para vocês. Ó. Tem a opção de aumentar o volume. O restante dos botões funcionam legal, ó. Claro que a quantidade de música, tá, pessoal? Vai depender do tamanho das músicas de vocês aí, tá? Isso aí depende também. E ele também vai conectar no fone. Eu conectei no fone, galera. E notei que quando a gente, por exemplo, está fazendo uma caminhada, correndo, balançando o pulso. Ele dá umas falhas. Tá? Então, não gostei dessa parte aí dele, não. Depois a gente tem aqui algumas informações de saúde, o clima. Ele também não marca 100%, infelizmente, tá? Se a gente vier aqui no meu celular que ele está conectado, na função clima, ó. Na minha cidade hoje está marcando 22 graus. 21 agora, ó. E ele está marcando principalmente 20 graus aqui o dia inteiro. Então, deveria marcar aqui corretamente, né? Ó. Já está chegando mensagens aqui. Depois a gente tem a opção de adicionar mais alguma coisa aqui. Por exemplo, eu quero adicionar aqui a leitura de pressão arterial. E aí eu posso colocar aqui, tá? E aí termina. Da esquerda para a direita a gente acessa o menu de frequência cardíaca, pressão. Aqui a gente tem funções de saúde, respiração, oxímetro, pressão arterial. Não fiz esses testes ainda. Dados de esporte, caso você faça. Aqui em esporte ele tem algumas opções. Corrida, caminhada, futebol, pendimento, tênis, basquete, ciclismo, máquina de... Máquina... Aqui não sei que máquina que é essa. Deixa eu ver aqui. Não, não tem opção de... Deixa eu ver aqui. Ah, vai marcar aqui quilometragem. Mas ele está sentado, não entendi, né? Bom, enfim. Ele não tem GPS, tá, pessoal? Deixa eu terminar aqui. Ele não tem GPS, ok? Inclusive, como eu falei pra você, não é a prova d'água, então não deve ter aqui a função natação. Tem aqui treinamento, levantamento de peso. Legal. Isso aqui é balão. Muita gente curte, né? Notícias são as mensagens. Olha como é que as mensagens chegam aí. WhatsApp, Instagram, certo? Clima, eu mostrei pra vocês. Função dormir, função tirar foto. Você pode tirar uma foto utilizando ele. Calculadora. Tem os ícones grandes, facilita pra quem tem o dedo aí meio grande. Cronômetro, pra quem curte. Aqui um, você pode customizar aqui um cronômetro regressivo, né? Pra quem usa isso aí, é legal. E aqui nas configurações, a gente tem aquelas mesmas configurações lá de cima. Vou mostrar pra vocês aqui, que um problema que eu detectei aqui inserindo contatos, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no menu. Aqui, músicas, clima, telefone, aqui. A gente pode inserir os contatos, tá? A gente pode inserir oito contatos aqui através do aplicativo. Mas ele fica dando uns piquezinhos. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó. Tá vendo? Esse barulhinho, tic. Esse barulhinho é muito chato. E outro problema que eu achei foi o seguinte, ó. Eu coloquei aqui o telefone da minha esposa, por exemplo. Quando eu coloco pra ligar, ele não liga pra minha esposa. Ele liga pra um outro contato que nem tá aqui definido. Então, eu achei isso muito esquisito, tá? Não gostei dessa parte de ligação desse smartwatch, não, ó. Ó, coloquei ali pra ligar pra minha esposa e apareceu Douglas Vivo. Então, não dá pra entender. Então, função de ligação desses smartwatch, sinceramente, não gostei. E você pode aqui também, né, fazer uma ligação pelo sistema de discagem, tá? Ó. Mas olha só como é que ele fica. Ele fica dando uns tec, tec, tec. Isso é muito enjoado. Se você for uma pessoa enjoada, então, você não vai curtir mesmo, tá? É, vamos lá, então, aqui no aplicativo, pessoal. Peraí que ele perdeu a conexão ali. Deixa eu ver se vai conectar de novo. Deixa eu voltar aqui. Conectou, legal. É, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que ele pode oferecer. O watch faces, ele tem um negócio bem interessante aqui. Que ele tem um watch face que você pode comprar. Olha aqui, ele tem um watch face aqui de um dólar, um dólar. Tem algumas que são de graça, tá? E algumas que são pagas, né? Deixa eu colocar todas aqui pra vocês verem. Ele tem aqui, ó, um monte de watch face. Algumas são pagas, outras são de graça, ó, 60 centavos de dólar. E outras que você pode inserir aqui, tá? Olha só. Nunca tinha visto isso aqui, né? Pode, isso pode começar a virar a moda daqui pra frente, né? E aqui embaixo, você pode colocar a sua foto, ó. Eu coloquei, posso colocar mais aqui. Deixa eu colocar essa aqui do meu canalzinho. Olha aí. Ficou legal, hein? Deixa eu colocar aqui. Legal. E aí, a gente pode colocar aqui um estilo, que é a cor do relógio. E a gente pode colocar também a posição. E aí, a gente vai aqui, ó. Instalar a watch face. Olha aí, pessoal. Pessoal, como que ficou a proteção da tela, tá? Como que ele fica no pulso. Como eu falei pra vocês, é um smartwatch que me impressionou pela beleza. Achei muito bonito. Mas ficou devendo nas funções básicas. Music play, função de contatos, tá? Então, é um smartwatch que chegou. A gente vai continuar testando aqui e falando pra vocês isso daí. Outro ponto que eu não gostei dele foi notificações. Ele vai te notificar de poucos aplicativos. Vou mostrar pra vocês aqui. Apenas esses, tá? Não tem opção de inserir mais. Então, por exemplo, o WhatsApp Business corta. Não tem essa opção, tá? Aqui a gente tem opções de configuração de posição do tempo. Lembre de saúde. Encontrar o aparelho. Outros ajustes pra você modificar que levante o pulso. Como eu falei pra vocês, não funciona legal, tá? Não funciona 100%. Às vezes funciona, às vezes não. É um pouquinho complicado essa parte aí. Então, é um aplicativo até um pouco meio confuso. Sim, não oferece muita coisa. Aqui nos contatos, como eu falei pra vocês, ó. A gente insere aqui, mas ele não mostra direito. Faz umas ligações meio estranhas aí. Então, acho melhor nem usar essa função, não. Aqui mais algumas informações. Aqui informações de saúde. Caso você queira andar com ele e usar o GPS do seu celular. Então, galera. Feedback sobre esse produto. Gostei muito da estética, da construção. Aparentemente parece um smart bem mais caro. Eu gostei muito mesmo. Mas ficou devendo em algumas funções básicas que todo smartwatch tem e funciona super bem. Tá bom? Então, eu diria que pelo valor, ele deve estar mais barato que R$200 hoje na China. Ele até vale a pena, tá? Mas não conte com ele, por exemplo, pra fazer a ligação. Você vai se estressar com isso aí. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com esse lançamento aqui de hoje. Então, se eu te ajudei, botãozinho vermelho. Se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sino das notificações. É muito importante. E, claro, deixar esse likezão pra fortalecer aí. Ficou um vídeo um pouco longo? Pra gente mostrar todos os detalhes aí pra vocês. Tem que ser dessa forma, tá? E seguinte. Ficou alguma dúvida? Ou quiser acrescentar alguma coisa? Comentários abaixo do vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu e tchau, pessoal!